Música Meu nome é Charbel, agora eu estou fazendo o jogo 24 horas, eu estou só trabalhando com isso, mas independente. E aqui eu estou fazendo a parte de programação, aí a gente montou a equipe, a gente já faz, fica fazendo o jogo assim faz tempo já, aí cada vez a gente reparte, um faz uma coisa, um faz programação, o outro faz arte e fica assim, e a gente está tocando assim faz um tempo já. Na verdade a gente já tem uma empresa juntos há mais ou menos um ano, que é a Fireharkane, e a gente já desenvolveu inclusive três jogos, que foi inclusive o Mini Hero, foi o nosso último agora, daí teve juntas o Little Penguin e um aplicativo que a gente lançou de verdade a consequência. O jogo ele é um runner, que o objetivo é basicamente você sai correndo infinitamente, só que a gente tentou usar uma pegadinha no jogo que você tem que fazer o inverso. Na realidade você chega no jogo, você começa o jogo correndo e está aquele cenário lindo, tudo, você vai pegando as moedinhas, tem uns bichinhos bonitinhos assim, que eles vão tentando te pegar, só que na realidade isso daí seria como se fosse uma visão distorcida da realidade. Aí o seu objetivo é evitar de fazer o que você faria num runner normal, que seria coletar o máximo de moedas possível, então você tem que evitar isso daí. E nisso ele tem uma barra que no final você descobre meio que é uma barra de sanidade, que as moedas são remédios que você está tomando para te desviar da tua realidade normal. E aí quando você para isso daí, aí você vê como a realidade é de verdade. Aí depois que você descobre ela, como ela é realmente, que é aí que você consegue escapar de onde você está, que você está no manicômio. Eu acho que veio de conto de fada, médico e o monstro, a gente pensou no Frankenstein, algumas coisas assim foram misturando, e foi meio que chegando nisso. Ficamos algumas horas assim rascunhando, papel, tudo. E uma jogada legal foi isso de tentar inverter as bolas. Tipo, inverter... Foi isso de tentar inverter os papéis. De parecer que você está fazendo uma coisa certa, só que na realidade você está fazendo uma coisa errada. E aí você tem que fazer o errado, que aí depois você vai descobrir que isso é a parte correta. Na realidade, a Global Game Geno, ela tem... É meio como se fosse um padrão. É tipo, é como se isso fosse um curso extensivo de jogo. Porque você sempre acaba fazendo tudo na pressa, só que você sempre acaba aprendendo muita coisa na toda a Global Game Geno. Tudo que a gente passou assim, 48 horas, seria como se fosse um curso extensivo de um mês, assim, programando. Ou fazendo qualquer coisa. Então, é sempre muito boa a experiência. E esse ano a gente está usando a Unity. Aí a gente tinha um pouco de experiência já, com algumas coisas dela, mas nada tão prático assim. E aí a gente resolveu. Vamos testar, já estava meio que assim, preparado, planejando para fazer na Unity. e aí acabou que foi... Tipo, nem pensamos em outra coisa. Vamos fazer em Unity e testar e ver o que acontece. Hoje, eu fiquei o dia todo tendo problema com a Unity. Mas... Ou agora à noite, mais ou menos, que eu consegui resolver. E aí eu acho que vai dar tempo de terminar o jogo. A minha segunda experiência no Jam, no caso, do ano passado eu não tive participação. E a minha primeira foi em Curitiba, no caso. Também já tive outras participações em Jams, tipo o Ludum Dare, que é a que eu costumo participar mais. E... É uma experiência bem interessante, porque... Quando você participa nas primeiras Jams, independente de ser o Ludum Dare, ou o Global Game Jam, você tem aquele costume de querer sair correndo para fazer tudo e se matar muito para fazer no jogo, no fim das contas. E... Antes de vir para cá, eu tive um preparamento muito mais psicológico. Eu tive um preparamento meio... Eu vou lá e vou mais para me divertir, tá ligado? Eu vou mais para conhecer o pessoal, fazer o jogo em si, mas não me matar tanto. Como eu agora também tenho um novo desafio, porque eu sou programador de ofício, mas... Estou fazendo a parte de ilustração e animação. E ainda estou mexendo com o pixel art, que é uma coisa que eu não trabalhava muito. Para mim, tudo é muito novo. Estou mexendo no Photoshop ali, descobrindo ferramentas de como que eu posso portar as animações de uma maneira mais fácil para a UNIQ. É uma experiência bacana, assim. Corrido, pesado, coisas que um ilustrador comum faria em muito menos tempo que eu, mas está bacana, assim. Está seguindo bem. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa para a Global Guinea Gen pelo fato de ter roubado o arco-íris deles para fazer o meu logo. É uma falta de fazer logo. Meu nome é Wallace, ele é o Charbel, e nós decidimos fazer um jogo que é um runner, só que nós estávamos pensando muito sobre o tema e queríamos fugir um pouco dessa temática que o pessoal tinha de ah, vamos fazer uma coisa que é mais reflexiva. Porque o tema é muito reflexivo. E a gente decidiu fazer um runner para ser uma coisa mais simples. Contudo, a gente decidiu também embutir na mecânica uma maneira de mostrar como que o cara realmente vai viver a realidade dele, mas de um jeito que, na verdade, ele não está indo para o caminho ruim, como a gente achou que ia acontecer na maioria dos casos. Mas sim para uma situação que, na verdade, ele está bem ferrado e ele tem que sair daquela situação, porque ele está induzido àquelas coisas. A mecânica é bem simples também, é um runner comum, tem uma barrinha ali em cima. A ideia que a barrinha dá é de que a pessoa tem que ir pegando umas moedas, porque conforme ele vai pegando essas moedas, a barra vai enchendo. Contudo, para ele conseguir, de fato, fechar o jogo, ele precisa deixar a barrinha esvaziar e aí sim começar a jogar o runner. Como ele vai começar a mostrar se não parar de morrer, né? O que é a realidade dele? Ele é um manicômio, no caso. Então, ele tem que fugir desse manicômio. Se ele toma essas moedinhas, que na verdade são drogas, ele vai ficar induzido. Então, ele fica sempre preso ao manicômio e a ideia é você sair do manicômio. Entendeu? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto